Deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os parlamentares presentes, funcionários da casa, cidadãos que nos brindam com as suas presenças. Acabei de cumprimentar aqui na porta uma comitiva de Curitiba, do movimento Mulheres que se Importam, não sei se eles já estão aí, mas agradeço bastante o carinho e as orações. Segundo a representante do movimento, as mulheres que se importam estão orando muito aqui pelo nosso trabalho. Eu agradeço. Bem, ontem, na verdade, não é nem que eu vou defender, nem vou criticar. Eu vou fazer uma explanação. Quando chegou aqui na casa o projeto solicitando autorização para fazer o empréstimo junto ao BID e algumas outras instituições financeiras, para construir um piscinão na região do ABC e fazer obras na Várzea, nas margens do Rio Tietê, eu solicitei a vinda dos técnicos do governo para fazerem uma explanação técnica mesmo desse projeto. Acabei de cumprimentar, agradecer o carinho da senhora, todo o grupo das mulheres que se importam. Está bom? Obrigada. E os técnicos vieram, sanaram várias das dúvidas, e nesta oportunidade foi feito um convite para que nós visitássemos as áreas que já foram objeto de obras anteriores, porque houve empréstimos anteriores para que fossem feitas as obras ali na região da Várzea do Rio Tietê. Então, ontem, nós visitamos essas áreas, até na sexta-feira, eu vim aqui e falei publicamente que faria essa visita. Ontem veio a equipe do governo, eu fui, alguns parlamentares mandaram também seus assessores para acompanharem, e eu tirei algumas fotografias que eu queria mostrar. Então, por exemplo, essa região, essa foto diz respeito a Guarulhos. Isso seria uma espécie de uma barragem, de um separador, aí não me cobrem os termos técnicos, por favor, mas nessa região de Guarulhos ocorriam inundações que invadiam as empresas do local. Essas inundações, acreditem os senhores ou não, não eram de água, eram de fezes. Ontem, nessa visita, eu descobri, fiquei chocada com isso, que a cidade de Guarulhos só tem, na verdade, como é que eu posso dizer? Só tem 2,5% do esgoto tratado. Todo o restante do esgoto de Guarulhos é jogado diretamente no Rio Tietê. Então, com esses empréstimos anteriores, foi construído... Se o senhor puder... Acho que tem mais fotos dessa máquina para nós podermos ver. Aí a canalização lateral a essa máquina. Então, essa máquina segura, que seria um separador, segura o material do Rio Tietê, não deixa o rio passar para poder ter a enchente ou transbordar do rio por força da quantidade de fezes que é jogada no rio, nesse pedaço aí, diretamente da cidade de Guarulhos. Se o senhor puder, só para poder... Está vendo aqui uma foto mais próxima? Se puder passar? Tudo isso é a mesma máquina. A princípio, com o empréstimo que está sendo solicitado, eles vão construir algo parecido com isso, mas que vai um pouco além disso, na região de Moji. Segura a plantinha. Pode deixar a plantinha que eu vou explicar. Na região de Moji. Então, essa de Guarulhos é apenas uma máquina que faz a separação da água e das fezes, literalmente. Precisa ser dito com todas as letras, porque eu não conhecia essa realidade. Porque, às vezes, a gente culpa a população de dizer que joga coisa no rio. Com isso, eu não estou dizendo que a população possa jogar coisa no rio. É claro que não tem que jogar sofá. Eles relataram que veículos inteiros foram encontrados dentro do rio, lixos. Então, não pode jogar nada disso. Mas não é só culpa da população, porque as fezes vão direto para o rio. Então, nessa região de Guarulhos, tem o separador, mas não tem estação de tratamento. Este projeto que veio para a gente avaliar e dizer se aceita ou não aceita fazer o empréstimo, a princípio prevê a construção de uma estação de tratamento ali em Moji das Cruzes, que é uma região um pouco mais alta. Então, o rio passa por Moji e depois vem para Guarulhos e chega aqui em São Paulo. Então, na ideia dos técnicos, se eles colocam um separador em Moji e fazem também uma estação de tratamento, isso ajuda na limpeza do rio que desce. Estão compreendendo ou não? Então, uma das minhas perguntas foi por que, quando fez esse separador em Guarulhos, já não aproveitou e fez uma estação de tratamento? Que seria o ideal. Então, pretende-se, com esse dinheiro, fazer uma estação de tratamento em Moji. Pois bem, qual foi a ideia dessa visita de ontem? Conhecer o que já foi feito, para entender o que se pretende fazer. Além daquele separador de Guarulhos, que eu acho que ficou aquém do que poderia ter sido feito, porque daí seria uma estação de tratamento. Quando eu falo estação de tratamento, é estação para limpar a água das tais fezes. Só um minuto, excelência. Eles fizeram uma espécie de um reflorestamento nas laterais, na várzea do rio, ou nas laterais do rio. Aí eu perguntei, mas para que serve isso, sem querer desmerecer a questão ambiental? E a explicação dos técnicos foi a seguinte. Se você faz a plantação nas laterais, você melhora o solo, de forma que, se o rio sobe, essa água é absorvida, ela não passa direto e não invade a cidade. Então, esse projeto que eles estão propondo prevê uma parte significativa desse reflorestamento também. Eu até fui um pouco grosseira com os técnicos, porque eu disse, mas eu não vejo muito sentido, não vejo muita relação direta entre esse reflorestamento e, vamos dizer assim, a necessária limpeza do rio. Eu fui muito honesta. Eu sei que não sou da área, não necessariamente o que estou dizendo pode fazer lógica, mas eu preciso compreender, porque nós vamos autorizar um endividamento significativo do Estado. Então, eu preciso compreender. Então, nesse projeto que está aqui, para que nós avaliemos, tem a construção dessa estação de tratamento em Mogi, o reflorestamento na lateral toda. Se o senhor puder passar. Nós visitamos ontem dois parques que foram construídos na Varza do Tietê. Um parque do Santa Helena, em São Miguel Paulista, e o parque do Biasica, em Itaim Paulista. Esse aqui é de São Miguel. Lá atrás, os senhores estão vendo aquele prédio colorido? É uma escola que foi construída na primeira fase das obras do Tietê. Ela atende, se não me engano, nós visitamos a escola, ela atende crianças do sétimo e do oitavo ano. E a proposta é que o ano que vem atenda um ano a mais. São crianças que estudam em tempo integral. Se o senhor puder passar. Aqui tem uma foto das memórias da história do parque. Eles têm vários jogadores de futebol de Varza. Se puder passar. Aqui, idem. Por favor. Não sei se vou conseguir terminar nessa primeira fase. Por favor. Pode passar. Acho que foram... Ixi, colocaram todas as fotos do... Aí. Eu tirei foto da escolinha, eu tirei das salas que estavam vazias, propositalmente, porque eu não gosto de expor imagem de criança. Até muitas crianças vieram para tirar foto comigo, eu disse não. Algumas não entenderam, eu procurei explicar, mas eu falo aqui de público. Eu evito tirar foto com crianças, publicar foto com crianças, porque eu entendo que as crianças têm que ter sua imagem preservada. Rapidamente, se puder passar da escolinha... Estou fechando, excelência. Tudo isso aqui é escolinha, uma escolinha muito bem montada. Aqui tem um teatro mesmo, para projeção de filmes. A população reclamou que passaram filme no primeiro final de semana, depois não passaram mais, então já fica aqui a minha cobrança pública. É um espaço muito bom para a cultura, é importante que seja utilizado. Tem as quadras que foram construídas, tudo isso no Parque de São Miguel. Esse ginásio maravilhoso no Parque de São Miguel, que, por questões de segurança, fecha às 5 da tarde. Mas eu conversei com a polícia local, e eles entendem que é possível permitir a utilização do ginásio à noite, pelo menos um pouquinho mais, até 8 horas da noite, até para que os jovens tenham uma atividade, não se envolvam com droga, não se envolvam com violência. Então já fica o meu pedido aqui. Vou mandar por ofício também, mas um pedido público, para que haja uma organização, de maneira que esse ginásio possa ser utilizado pelos jovens, também no final da tarde e no início da noite. Se puder passar, estou fechando. Tudo isso é o ginásio. Mais? Tem mais? Não. Tem mais foto? Acabou? Acabou. Na verdade, são muitas quadras. Nós visitamos também o Biasica. essa apresentação é só para relatar o que nós vimos lá. Em tendo tempo, eu vou completar essa apresentação para explicar o que eu acho que ainda falta em termos de informações, para que nós possamos decidir de maneira mais amadurecida. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhor presidente.